Aqui estamos mostrando para vocês essa área de manguezais, para vocês verem que coisa linda. Bastante carangueja estão ali. Essa área aqui é uma área de preservação no momento, né? Que ainda estão bastante pequenos caranguejos e vocês veem essa paisagem paradisíaca aqui em Porto de Pedra, para vocês contemplarem aqui a balsa, as balsas que estão aqui. Com certeza um lugar muito bonito e vale a pena conferir e aproveitar e fazer um convite para Santinho, lá de Camaragibe. Santinho, está desafiado a você vir aqui para conhecer esse lugar. Você que sempre tem curtido nossos vídeos aí, dado um like, um joinha, um gostei, está convidado também a vir aqui a Porto de Pedra, em Alagoas, para conhecer esse lugar paradisíaco, ok? Você e todo o pessoal aí de Camaragibe aí, né? Nosso companheiro Ricardo, Maciel, Elias, seu Antônio, tudo, convidar todo mundo aí para vir aqui conhecer esse lugar. Olha aqui, o barco já está preparado aqui, já está pronto esse barcão aí para fazer esse trabalho aí de navegar sobre as águas do rio Manguaba, ok? Aqui, olha, lugar paradisíaco, muito bonito, ali o portal do Boqueirão e aqui, olha, Porto de Pedra, ok? Mais um vídeo aí para o canal de Adilson Pacheco Pé, dá um like, um joinha, um gostei e com certeza nós vamos estar juntos aí na tela do YouTube, ok? Fica com Deus!